Fome Hummm, delícia papai Não é até gostoso demais Hummm Vem Vê se arruma alguma coisa pra comer lá Uma banana Vem Vem aqui na mão, vem 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 na mão, vem Vem, vem Vem na mão, vem Vem na mão Vem Vem na mão Vem 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 na mão, vem Vem Corra, vamos lá Vem Vem Pode descer Desce no braço Desce Desce no braço, vem Ah, você viu que não tem nada, né? Pra te dar Pera aí que eu vou buscar Pera aí Vem na mão Vem menino, vem Vem na mão do papai, vem Vem na mão do papai, vem Vem na mão do papai, vem 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 galoto, vem Dá a mãozinha aqui, ó Vem Come Gostoso papai Tá gostoso Come Hum Delícia papai Não é até gostoso demais Segura aqui Vem 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 Tá gostoso, hein meu filho? Ô papai, eu te quero, hein? Tá gostoso. Hum, come. Hum, tá gostoso, hein? Fica pra me dar, ó. Come. Gostoso. Hum, que delícia. Tô bonita, pô. Tô bonitinho demais, tá? Você tá doido. Tente de apertar, né? Eu sacudo. Você é sacudo, hein? Só que eu fui com medo de morder. Será que tem que levar pra alguém? Vem aqui, nossa. Vem, amor. Vem. Hum, delícia. Aí, segurando. Vou fazer maldade, se não, tô comendo. Se eu quiser vim cá todo dia, eu vou te dar banana todo dia. Aí você pode comprar um cacho. Viu? Onde é que você vem aí? Pra bairro já tá com a banana aqui, né? Hum, aqui na bacia, né? E lá entra pra mim. Não manda a tigreza calar a boca não, senão ele assusta. Vem, pode vir. Vem, pode vir. Cala a boca, tigreza! Acabei de falar, senão ele assusta. E aí, vai ficar com medo de ser agora. Vamos. maravilhoso. Tchau, tchau.